Salve, corredores! E salve, corredoras! É, nós aqui de novo, hoje é quinta-feira, tem correndo com a cabeça, sempre com a presença ilustre da minha mana, a Debs Aquila. E aí, vamos falar do que hoje mesmo? Nós vamos falar de um assunto polêmico. Polêmico, gente, foi sugestão de um viewer, tá? Aliás, ó, todos os últimos três programas, sugestão de vocês. Então, coloca aqui embaixo, muito obrigada, porque a gente vai pegando essas sugestões e vai fazendo os programas para vocês. Muito bem, no vídeo de hoje, cara, uma das sugestões mais legais dos últimos tempos, inclusive, que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo atualmente. A pergunta do viewer era a seguinte, qualquer pessoa pode ir para a Maratona de Boston? A Maratona de Boston, ela está acessível para qualquer tipo de corredor? E aí, a gente decidiu abordar isso sobre duas prismas, duas óticas. E a primeira é muito interessante, mas que a gente não tem formação para abordar, que é assim, tecnicamente, para você que é um corredor, você começou a correr ontem, não sei nem quanto você pesa, qual o seu peso, sua altura, não sei nada. Mas para qualquer um é possível evoluir a ponto de chegar e fazer um índice para a Maratona de Boston. Então, a gente resolveu trazer para essa conversa o André Savazzone, que é o meu treinador, que está montando a minha planilha para ele dar a opinião dele. Então, vamos escutar a opinião de André Savazzone. É complexo. Vou tentar ser o mais direto possível. A literatura fala em sete anos. Então, você começa a treinar sério, vamos dizer assim, sistematizado, tudo. E em sete anos, você vai ter uma evolução, caso não aconteça nenhum problema nesse período, lógico, né? Para uma prova longa, como uma maratona, como uma ultra, que é muito cabeça, tudo. Então, pode ter uma evolução, dependendo do que você muda na tua metodologia, em alimentação, em descanso, em experiência, pode. E na segunda também, Boston é possível e alcançável para todos? Eu diria sim e não. Tem faixas etárias que ela é muito complicada. Quanto mais novo, mais difícil é. E à medida que você fica mais velho, mais experiente na corrida, ela acaba se tornando mais palpável. Então, mas em regras gerais, dando uma resposta, eu diria que ele não é alcançável para todos. Ele é possível para um grande número de pessoas, mas não todo mundo. Bom, lembrando então, obrigado André. Obrigada, André. É, lembrando então, cara, se você não sabe, a maratona de Boston tem índices classificatórios que vão se alterando de acordo com as faixas etárias do corredor. Então, por exemplo, na minha faixa etária, hoje que é 40, 45 anos, eu tenho que fazer 3 horas e 10. Então, o cara que é mais novo nessa faixa etária de 35 até 40, tem que fazer 3 horas e 5. E o cara que tem 30, 35 anos, ele tem que fazer sub 3. Se você pensar que esse é um nível de resultado que é super exclusivo, você pega uma parcela muito, porque é uma minoria. Então, a chance desse cara que tem 30, 35 vai ser menor do que o cara mais experiente, porque o cara mais experiente vai ter um respiro um pouquinho maior. Mas isso também muda todo ano, porque eles estão sempre cortando os 5 minutos desse índice do Qualify. E muda, inclusive, para gênero, né? Também. Porque, assim, para mulher... Teoricamente, é mais fácil. É mais fácil, né? Então, para mim, eu sou da mesma faixa do Gustavo. 40, 44, né? É 40, 44, né? É, 40, 44. 45 já é outra. É, 40, 44, o meu índice, agora que limaram os 5 minutos, foi para 3,40. Então, é factível. É factível porque, se a gente for pensar, a gente tem mais ou menos o mesmo tempo de corredor, né? A gente tem performances parecidas. A gente correu a meia. Eu fiz 1,31, você fez 1,39. É uma diferença pequena. E se você pensar... Não, não, mas é uma diferença... Para chegar em 1,31, né? Não, não, tudo bem. Mas é uma diferença pequena. Eu fiz agora, na meia do Rio, agora eu fiz 1,35. Você fez 1,39. É uma diferença pequena. Nós somos duas pessoas da mesma faixa etária, né? Se pegar o índice classificatório para você, é mais folgado do que para mim. Porque para o homem é mais difícil que para a mulher. Mas sabe uma coisa engraçada que eu vou só comentar? Na Maratona de Porto Alegre, eles liberaram as estatísticas, né? De quem... Por faixa etária, quantos corredores pegaram o qualifying para Boston. E eu fiquei muito chocada. Porque eu achei que eram muitas corredoras. Não, não são. Foram 12 corredoras. Sim. Que pegaram na minha faixa etária. Então, assim, se você pensar... Assim, uma prova plana, fria, que teoricamente dá uma chance para... Seria a prova mais factível, né? Do Brasil. Exato, exato. Então, assim, 12 pessoas da minha faixa etária, eu achei muito pouco. É muito pouco. Eu achei muito pouco. Então, isso cai também e a gente acaba chegando a essa conclusão que, meu, realmente não é para todo mundo. Envolve uma série de coisas. E pelo que o André falou, e acho muito legal, porque essa é uma informação que eu não tinha, você atinge o seu ápice, né? O seu pico em 7 anos de treinamento. Mas tem que pensar como você também, 7 anos de treinamento, super intenso, super focado. Se for 7 anos, quebrando a cada 3 meses, também não conta, né? Exato. Então, você vê, né? Para ele chegar nessa conclusão de, ah, se eu tiver que dar uma resposta direta, eu diria que não é para todo mundo, é realmente algo extremamente desafiador. Quando essa pessoa escreveu, gente, para a gente, na verdade, ela colocou um texto bem grande, né? E ela perguntou exatamente isso, assim, vocês acreditam que qualquer pessoa consegue chegar, então, por exemplo, um homem, né? Da idade do Gustavo, o Fábio está numa categoria acima, seria 3,15 para ele, 3,20. Ele fala, eu só vou quando eu virar, 50. É, mas daqui a pouco o Lima, 5 minutos, então... Então, e assim, uma coisa que a gente sempre conversa é exatamente isso, quando você tiver 50, cara, principalmente mulher, homem eu não sei tanto, mas assim, mulher, por causa da questão hormonal e tal, você não corre mais igual, né? Você vai até um ponto onde você vai bem, mas depois... Não, o seu qualify, ele fica mais folgado, mas tem a deterioração do seu corpo também, você vai ficando mais velho, vai ficando mais complicado para você manter o peso, isso é uma evolução, uma involução natural do ser humano. E veja que o André falou, gente, presta atenção em uma coisa que ele falou, 7 anos de treinamento contínuo, né? Então, eu comecei a fazer a conta, né? Eu falei, nossa, 7 anos atrás eu fiz Berlim, então significa que agora eu estou na minha queda, mas como eu tive um intervalo aí que eu não treinei, então eu vou considerar a partir de agora mais 7. Sim. Ou seja, eu posso chegar em 3,15 com 50 anos, cara. Isso eu já corro faz 10 anos, então quer dizer que eu já passei do meu pico, então eu já estou no... Não, mas você não conta, porque você estava fazendo uma maratona a cada fim de semana. Então pior ainda, eu arregacei com o meu... Não, mas agora você vai dar 10 passos para trás, já está dando. Já estou dando. Então, meu, você vai ver. É outro esquema. Beleza. Ficou claro para você, então? Eu acho que trouxemos uma opinião técnica e agora também que corrobora com a nossa opinião em relação a Boston. Eu acho que é uma... é exclusivista mesmo, cara. Porque depende de um grau de performance que não é todo mundo que vai conseguir atingir. Por mais que às vezes você se dedique como você deveria se dedicar, às vezes não vai rolar. Veja quantas vezes eu estou batendo na trave há quantos anos. E eu acho que isso é muito emblemático para qualquer pessoa. Bota no vídeo aquela carinha. A carinha dos 28 segundos. Vou botar. Muito bem, só que vamos então pular para o outro lado da abordagem. Você sabe muito bem que, meu, se você quiser correr a maratona de Boston sem qualificar, isso também é possível. Existe um número de inscrições que são separadas para agências de viagem que levam pessoas para correr que compram a sua inscrição e vai lá. E caridade também, né? E caridade também, se você quiser correr por caridade. Você também pode, né? E aí, nesse tipo de inscrição, aí sim tornamos a maratona de Boston acessível para qualquer tipo de pessoa. Sim. Mas não é a mesma coisa. Então, antes da gente gravar o vídeo, a gente estava nessa discussão, né? Vamos falar, vamos falar se é a mesma coisa, se não é. Eu vou contar o que aconteceu comigo quando eu fui correr em 2015. Então, quando eu fui correr em 2015, cheguei lá, fui com o Fábio e aí a gente foi lá pegar meu bibi, né? E eu não sei se vocês sabem, gente, mas na maratona de Boston, assim como Nova York, Berlim e tal, todo mundo que trabalha lá é voluntário e ninguém ganha por isso. E tem uma fila gigantesca para ser voluntário. Então, Boston disse que é uma fila, assim, bizarra. Para que as pessoas querem ficar sendo voluntárias ali e ter o contato com o corredor e tal. E aí eu fui pegar o meu bibi, era uma senhora. E aí ela foi lá, perguntou meu nome, deu meu passaporte e tal. Ela pegou o meu bibi, olhou bem no meu olho e falou assim, onde você pegou seu qualifying? Aí eu falei, em Berlim, 2013. Aí ela falou, meus parabéns. E aí eu comecei a chorar, né? E até o Fábio, gente, ele que estava atrás, assim, ele não chora muito, mas ele ficou emocionado. Ele falou, pô, que foda isso, né? Aí eu falei, não, obrigada. Não sei o que, comecei a chorar. E eu falei para o Gustavo, quando a gente pegou a conexão de Nova York para Boston, fechou a porta do avião, o comandante falou, eu gostaria de dar os parabéns aos corredores que estão aqui e que pegaram o qualifying para Boston. Então, assim, a grande questão é, que eu falei para o Gustavo, como você lida com isso? Então, assim, como você lida, sei lá, você que comprou o pacote, a pessoa olha no seu olho e fala, como você fez, onde você fez o seu qualifying? Mas eu, cara, eu tenho uma opinião muito enfática e objetiva sobre isso. Muito, realmente muito. Porque eu tive a oportunidade de correr a maratona de Boston várias vezes. Se eu quisesse ter corrido a maratona de Boston... Não ia nem gastar. Não ia gastar um real para fazer. Eu já fui convidado por agência de viagem, já fui convidado pela marca organizadora da prova, já fui convidado de várias maneiras para participar da maratona de Boston. Mas eu, como você sabe, eu tinha proposto para mim mesmo que eu só pisaria em Boston o dia que eu fosse correr a maratona depois de conseguir o qualifying. Porque a história que eu vivi tentando o qualifying me engrandeceu, me transformou num corredor melhor. Eu acho que, meu, fez com que a minha trajetória... Eu só cheguei até aqui hoje sendo quem eu sou porque eu tentei. E só voltou... E também outra coisa, eu acho que só voltou no ponto de querer Boston de novo. Porque você passou tudo o que você passou. E porque vale a pena. Porque não adianta nada você ter algo que é extremamente valioso, né? E o valor daquilo, ele é muito diferente se você lutar a vida inteira para conseguir ou então se cair no seu colo. Se cair no seu colo, é legal, beleza. Você ganhou aquilo lá, ganhou. Não tem problema nenhum em relação a isso. Mas o valor que você dá para aquilo é o mesmo do que se você estivesse lutando a vida inteira para conseguir. Então, eu acredito nisso. É um processo. Mais uma vez, Deves, eu não vejo nenhum problema, nenhum problema numa pessoa ir lá e comprar a inscrição para correr a maratona de Boston por agência de viagem. Zero problema. Mas depende do que ela espera disso. Porque hoje tem muita gente que faz a maratona de Boston de olho na Six Medals, né? Na medalha das Six Majors. E, cara, se você quiser ganhar a sua medalha para botar lá na parede e falar assim, eu corri as seis maratonas, meu, compra pela agência e vai, né? No meu caso, além de toda a história, tudo que eu vivi em relação à maratona de Boston, que ainda vou viver, se Deus quiser, em breve essa história toda termina. Mas, cara, para mim, como criador de conteúdo, como influenciador, como exemplo para muitos corredores, e a gente é, né? E a gente tem essa responsabilidade, eu não conseguiria botar minha cabeça no travesseiro e falar assim, porra, eu fui pelo shortcut, entendeu? Eu fui pelo atalho. Porque, meu, não é o valor, não está aí. O valor está na jornada, na jornada para conquistar. E, gente, é muito louco que a gente estava conversando isso antes de começar, que ele falou, todo mundo que corre Boston tem esse negócio do, né? Protecionista em relação a Boston. E eu já, olha, gente, eu já briguei com tanta gente por causa disso que eu já nem falo mais, sabe? Porque as pessoas falam para mim, é, porque é só porque você conseguiu o índice. Eu falo, cara, não é só porque. Talvez se aquela senhora não tivesse olhado dentro do meu olho e tivesse perguntado aquilo e o comandante não tivesse falado aquilo que ele falou quando eu embarquei em Nova York, não sei, talvez fosse uma coisa diferente, mas você vê no rosto das pessoas, assim, que elas, sabe? Tipo, quando você anda lá, que eles veem que você é corredor, eles te cumprimentam, eles te admiram, eles falam, nossa, meu, que bom que você está aqui, sabe? Então, eu acho que faz parte do correr Boston você fazer o processo de conseguir o índice, sabe? Não, tem uma analogia, cara, que eu já escutei uma vez faz muito tempo, mas assim, é muito legal, porque diz respeito, é exatamente o que rola nesse caso. Você pode escalar o Kilimanjaro, ou você pode ir de helicóptero até o cume. Você vai ter a mesma vista. Você vai tirar a mesma selfie, você vai ter a mesma vista, você vai botar uma pedrinha lá, você vai falar assim, eu estive no cume do Kilimanjaro, mas cara, são duas experiências completamente diferentes. E ó, eu vou te falar uma coisa, muito recente, em Porto Alegre, se eu não tivesse indo pro qualifying, eu ia parar lá onde eu fiz o xixi que eu contei? E eu ia trotar até o final. E eu ia trotar até o final, porque eu lembrei muito de uma coisa que a Anitta me falou, a Anitta, ela fez o qualifying dela agora em Houston, né, em janeiro, e ela falou pra mim antes da gente ir, até arrepio quando eu lembro disso, ela falou pra mim assim, ela falou, amiga, quando eu cheguei no 38, né, e meu, e ela negativou lindamente os últimos 4 quilômetros da maratona dela, ela falou, eu olhava pras pessoas assim com a jaqueta de Boston e eu corri e eu falava, I want this jacket, I want this jacket. E meu, e a menina correu, tipo, os melhores 4 quilômetros da prova, porque ela tinha aquele objetivo, que era pegar o qualifying dela pra Boston. E eu, e pra mim, e quem me puxou no final sabe, a única, eu só falava pros dois que me puxaram lá, pro Eric e pra Agnes, eu falava, me ajuda a pegar meu unicórnio, me ajuda a pegar meu, então assim, é um negócio que você, sabe, você vai por aquilo, né, então, eu não sei, eu acho também, concordo em quem, ah, sei lá, nunca vou conseguir o índice, porque eu não corro rápido e tal, eu vou comprar pela agência. Ok, mas esteja preparado pra isso que pode acontecer, né, esteja preparado. E se você não tem problema nenhum com isso que vai acontecer, não tem problema nenhum, vai lá, compra, vai, se diverte, vai ser legal pra caramba, você vai ter uma medalha de Boston e, meu, acabou. Só quero fazer uma, levantar um ponto, assim, pra mim, é muito mais importante, pra mim, é muito mais, eu vejo com muito mais expectativa a minha maratona do qualifying do que a própria foi a maratona de Boston. Total, total. Então, assim, eu, o meu, o meu ápice da minha vida de corredor vai ser o dia que eu fizer o qualifying pra Boston, não vai ser o dia que eu for correr Boston, porque o dia que eu for, que eu estiver em Boston correndo, significa que o melhor de mim eu já dei. Sim. Então, acho que isso é, é muito emblemático. Gente, que lindo, né? Tá vendo? Então, pensem nisso, porque isso realmente é uma verdade. Correr Boston é a cereja do bolo, né? Então, eu sempre falo isso, quando você chega lá, você quer fazer de novo, você vai ver. Você chega lá e você fala, ai, meu Deus, queria fazer o qualifying aqui em Boston, né? Mas não é uma prova que você necessariamente tem que fazer. Hoje, na academia de banho, eu encontrei com o cara que foi comigo, um amigo do Fábio, a gente foi junto, no mesmo ônibus, tal, e ele falou pra mim, e ele tava com uma facite, e ele fez, porque ele falou, cara, eu não sei se eu vou pegar esse índice de novo. Na época, ele tinha que fazer 3 e 5, ele fez 3 e 3. Aí, ele falou, não, ele falou, meu, eu vou. E ele regaçou, tipo, regaçou assim, correr 5 horas, sabe? Mas ele falou, eu fiz, eu vim aqui e eu fiz. E hoje, amanhã, eu tava correndo com ele, ele tava correndo na esteira, ele falou, e aí, vai de novo, né? Eu falei, vou, mas agora, dessa vez, eu vou fazer direito, pra curtir, porque eu sofri muito, tal. Ele falou, é, também queria voltar pra fazer de novo. Então, assim, é uma prova que ela é meio viciante, sabe? Eu acho que o que vicia não é o correr bosta, mas é o processo de correr. Processo. Vi de Andressa Vazzoni, né, que eu já tenho 7 ou 8 maratona de bosta, todo ano vai. Vicia pra caramba. Pois é. Ficou, claro. Então, resumindo pra você, maratona de bosta é pra todo mundo? É e não. Não. Depende, se você quer correr através dos trâmites normais, fazendo o qualify, não é pra todo mundo. Vai ter gente que vai tentar a vida inteira e não vai conseguir, vai ter gente que não vai nem chegar perto, e vai ter gente que vai conseguir. Isso é, meu, muito empalhado. E tem um outro estímulo de corredor, que é que vai ter gente que não vai querer. Exato. Tem gente que não tá afim. Eu tenho amigos que tem qualify e que não querem correr bosta. Tipo, não faz sentido pra mim gastar o que tem que gastar pra ir pra Boston pra correr bosta. E outra, tem gente que tem possibilidade de fazer o qualify e também não fala assim, eu não vou parar minha vida, deixar de beber, não sei o que, pra treinar, pra fazer. Então, pra mim, tô feliz fazendo ali três... Prioridades. Prioridades. Então, ótimo. E também tem pro cara que, meu, é possível pra qualquer um, é possível pra qualquer outro. Se você quiser adquirir o seu ticket lá pra bosta, você vai, meu. Então, são dois casos, duas visões, espero que a gente tenha deixado claro. É isso aí. Valeu? Valeu. Semana que vem tem mais. Polêmica. Coloca aí o que você quer que a gente fale aqui. Coloca um tema bem polêmico, sabe? Tipo, isso que o Rubens colocava. Rubens, eu não sei, Rubens. Põe aí, cara. Coloca aí, gente, temas polêmicos. Queremos causar polêmica. Sem pauta bíblica, mas com pimenta. Queremos causar polêmicas na internet. Vamos lá. Tchau.